Se a menina não dá bola, usa cola, usa cola Se ela está noutra onda, surfa nela, surfa nela Eu vi-te andar por aí, na tua banda infernal Chapéu de couro, flor falsa e uma bengala de pau De camisola amarela, pensas nela, pensas nela Mas tu foste para o teu bar e ela foi para o baile dela Ficaste à toa, ficaste à toa, ficaste à toa Só pensas nela e procuraste, procuraste a praia A roda por ela, na terça-feira Olhou para ti e olhaste para ela E num passo de magia, colaste os olhos, nos olhos dela Na quarta-feira, já com ela, já com ela Na quarta-feira, já com ela, já com ela De camisola amarela, de mão dada, tu e ela De camisola amarela, de mão dada, tu e ela Se a menina não dá bola, usa cola, usa cola Se ela está noutra onda, surfa nela, surfa nela Eu vi-te andar por aí, na tua banda infernal Chapéu de couro de color falsa e uma bengala de pau De camisola amarela, pensas nela, pensas nela Mas tu foste para o teu bar e ela foi para o baile dela Ficaste à toa, ficaste à toa, ficaste à toa Só pensas nela E procuraste, procuraste a praia A roda por ela, na terça-feira Olhou para ti e olhaste para ela E num passo de magia, colaste os olhos, nos olhos dela Na quarta-feira, já com ela, já com ela De camisola amarela, de mão dada, tu e ela De camisola amarela, de mão dada, tu e ela Subscreve o canal do Bloco Carnaval do Nazaré e recebe todas as novidades Em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar Arrepia em te, faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdezenda C Tens o Bloco do Carnaval